Quero te dar um banho Deixando o sabonete escorregar Samba quando é bom, bom, bom A gente pode fazer no banheiro Cantando até debaixo do chuveiro Fazendo o corpo todo delirar Quero te dar um banho Quero te dar um banho de chuveiro Agora estou lavando o seu cabelo Deixando o sabonete escorregar Samba quando é bom, bom, bom A gente pode fazer no banheiro Cantando até debaixo do chuveiro Fazendo o corpo todo delirar Pegue no joelhinho Com muito carinho Vai subindo a mão Que emoção Agora esfregue atrás Isso aqui tá bom demais Pegue no joelhinho Com muito carinho Vai subindo a mão Que emoção Agora esfregue atrás Isso aqui tá bom demais É o verão, amor Que mexe com minha cabeça Provoca todo esse calor Levanta logo o meu astral Eu quero uma pequena Uma loirinha geladinha Pra baixar essa quenturinha Que mexeu com minha pressão Vem de bandinha Vem! Se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra Samba Num banho que eu vou te ensinar Vem de bandinha Se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra Samba Num banho que eu vou te ensinar É o verão, amor Que mexe com minha cabeça Provoca todo esse calor Levanta logo o meu astral Pegue no joelhinho Com muito carinho Vai subindo a mão Que emoção Agora esfregue atrás Isso aqui tá bom demais Pegue no joelhinho Com muito carinho Vai subindo a mão Que emoção Agora esfregue atrás Isso aqui tá bom demais Vem de bandinha Vem! Se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra Samba Num banho que eu vou te ensinar Vem de bandinha Se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra Samba Num banho que eu vou te ensinar Quero te dar um banho Quero te dar um banho De chuveiro Agora estou lavando o seu cabelo Deixando o sabonete escorregar Samba quando é bom, bom, bom A gente pode fazer no banheiro Cantando até debaixo do chuveiro Fazendo o corpo todo delirar É de ladinho que eu gosto Deixando o Tchau Obrigado.